Só tô comemorando, deixa o Zé Pôr vim falar, deixa o Zé Pôr vim falar Taca, machado, robô, emponha, faz filirar Deixa o Zé Pôr vim falar, deixa o Zé Pôr vim falar Taca, machado, robô, emponha, faz filirar Dava risada de mim quando eu passava a pé Hoje eu dou risada tua passando de tereré E ela vem falar pra mim que hoje eu tô elegante E o pobre tá arrumado, hoje eu tô importante Pra mim chega até aqui, já passei várias paradas Vai vendo a situação, pudei de carro na praça Eu juntava papelão e pegava latinha Todo fim de semana eu vendia no quiquinha Eu não tenho vergonha de ir por essa parada Vergonha é roubar e não poder carregar Deixa o Zé Pôr vim falar, deixa o Zé Pôr vim falar Taca, machado, robô, emponha, faz filirar Deixa o Zé Pôr vim falar, deixa o Zé Pôr vim falar O beco mais estreito, Deus abençoou Na nota, por nota, sou compositor Levando o funk pra onde eu for Deus nos guiando, nós que os robôs Sentida X10, a maldita pousou Treleta preta com a roda pra lua Coidão de ouro e vi que tão dos novos Lembra do louco e mando na rua Nós fez um estúdio a nossa quebrada Um desacreditável de quieta na cena Sou iniciante na bala do funk Que eu tomo é indispensante pro moda Problema, não acorre pra multa num ponte Os contas durosos, problema, esquecer Você que é pinha, minha quebradinha Da bota, coxinha, grita, fala Eita, calma, tchau, mais uma pra cima Reduzar a esquina, sentida XV lá Eu tomo, meus quebradinha Conhecido, como o terror das VT lá Eu tomo, meus quebradinha Conhecido, como o terror da VT Se eu não tivesse limpado o carburo Aumentado o pistão, nem tava na rua Roda traseira, as granua, asfalto de vela Da frente, tá beijando a lua Ferro da direita, se enralando na curva Mandraka, piloto da NASA Na reta, nós chamando o S É o Mandraka, os pilotos da NASA É o Mandraka, os pilotos da NASA Zero de recima, controla os foguetes Motor emvenenado, que só falta asas É o Mandraka, os pilotos da NASA É o Mandraka, os pilotos da NASA O foguete decolando Todas quer ser namorada É o Mandraka, os pilotos da NASA Paticieta na Panameira Chega, chega, chega Manda, manda Vamos, vamos Ó, paticieta na Panameira Tipo uma piscada paela solteira O teor das interesseira Que gelos é discordão agedeira Deus permitiu ser da mafia fronteira E dessa vida foi barateira Mas vou levando a vida na pureza Tem mão da rosa, um caroço na mesa Blunt de chocolate, blunt de maçã Chama no Insta, diz, sou seu teu fã Quanto eu trago meu gudangarã Jack de mel, deixa a sua vitã Nem terminei a tirão de tiã Que aqui o foguete decola e volta a tiã Diadema no toque, cê emboi pro Oclã No toque, cê emboi pro Oclã Bate em seta na Panameira Tipo uma piscada paela solteira O teor das interesseira Que pelos é discordão agedeira Deus permitiu ser da mafia panqueira E dessa vida foi barateira Mas tô levando a vida na pureza Tem manga rosa, um caroço na mesa Massa funkeira, 016 tem voz Como disse a voz, é nóis O K4 pino no rasante Meio assombrante e improvisada Nós, oi, cara quebrada Batendo beat no beco na palma Lembra nóis, não tinha nada Lembra nóis, não tinha nada E o Valentim é jóia rara O RQ é jóia rara O NK é jóia rara O WD é jóia rara Arramar pra filme É jóia rara Não pega nada Não pega nada Não pega nada Moleque, vaza, quesitos do funk Tão pega rajada Foguete da Nasa Foguete da Nasa Saquei do meu robô Ixi, só falta asa Bate da Nasa Bate da Nasa Bate da Nasa E aquela pesada Que vai vir nóis tudo Dos sete Cês lembram a parte dos seis Dos sete? É pra nós chamar, hein? A minha tá mais de trap É, o meu tá tipo Um trapinho Vamos chamar uma assim Vamos chamar uma assim Ó, dá pra nós puxar, né? Na sequência O que cês acha? Número da Nasa Bundo F Mola vai no pé Cês acordam vai no pé Não lembro muito F Mundo F Vários pousando pro olho gordo Tem várias querendo no meu pé Né? Tem interesseira, tá ligado? Várias quero montar lá no meu carro Pra dar um pião com quebrada Mas olha como que nóis tá Contando nota em nota É dólar que dobra e dobra Nós paturando, andando de meiota É dólar que dobra, que dobra Meiota que rola, que rola É rodar pro alto do chão Pra gozar, para a bola Você tá ligado, eu me lê Tô mandando mais uma pra você ver É visão, eu me escutarei É visão, eu me escutarei Tem as interessantes Tem as interesseiras Vai querer se aproximar No roco da meioteira Então escuta essa pardinha que eu vou mandar É pra você logo se escutar Essa levada novamente vai pra você Ouvir e falar Vai tocar no rádio da sua casa Minha voz, você vai escutar 016 tem voz Moleque raridade pode Pai, é o WB que tá na voz Moleque raridade pode Faz um tom mais uma É o moleque pé na porta Então toma mais uma Como que é? É o moleque pé na porta Então toma mais uma É o moleque pé na porta Vamos, rapaz Tô no corre pra ver a família bem Mas pra isso preciso lá de cem Se as coisas não tomam pra mim Isso é sinal que eu tô certo Isso é a pereza da verdade Se eu vou trampar Morou a se orgulhar de mim E assim o futuro vão desejar Só se vou te procurar Quando precisar Menos pra te ajudar Porque essa é a lei da vida Menos pra te ajudar Porque essa é a lei da vida Se eu tenho de mim Perguntam de mim Mas se eu tô sem aqui Em casa não aparece ninguém Se eu tenho de mim Perguntam de mim Mas se eu tô sem aqui Em casa não aparece ninguém Hoje eu tô bem A vida melhorou O bolso louco Já sabe as notas E os falsos já me chamam Chamam parrando de louco Mas eu não sou bobo Quer viver a fase boa Do meu lado Mas não viveu do sufoco Mas não viveu do sufoco Mas não viveu Faz pra minha família bem Mas pra isso preciso lá de cem Se as coisas não tomam pra mim Isso é sinal que eu tô certo Isso é sinal que eu tô certo Tudo com F Favelado fez fama Fazendo funk Fagadiza é fumaça fumante Fugacidade focado fez foi fuga Fornecedor fabuloso Fazem fortuna Generalista furadouro confirmado Finalmente os fajutos foram fechados Finalidade franca foi figurante Formei família F Faxão faz funk Tudo só o que lá Repentemente faço fórum Fodação Festa funk Fé que papo Favorita Fumaça farinha perdida Ó Ó Meu favelado fez fama Fazendo funk Fagadiza é fumaça fumante Fugacidade focado fez foi fuga Fornecedor fabuloso Fazer fortuna Federalista formador Foi filmado Finalmente os fajutos foram fechados Finalidade franca foi fogo segurando Fomei família F Faga que só faz funk Cê pode Ó Ó Ó Tupi o pente na quadrada foi minha mente Sei que muitos não entendem a história da gente Depois do canque volado na puri rap Sem sementes critica Que tá com a gente O xerezal os quatro cantos da quebrada Os favela não se cala fazendo para a levada Reflexão do passado do melabão Fica de precisão foi pro rolar pra bocada Primeirozão Menosão dá uma atenção Contra aquele dinheiro bom Foram privados Mais sabora Jogador bom Cortar cabelo Tinha o don Quem já na prosse Ficção Contra esse Todas quebrada Fiz emoção Quando a treta Fala que não Mas tu sabe né Irmão Eles vazar igual água Reflexão do passado Do melabão Que precisão foi pro rolar pra bocada Tupi o pente Não quadrada foi minha mente Sei que muitos não entendem A história da gente Depois do canque volado na puri rap Clacial sem semente Critica Que tá com a gente O xerezal Quatro canta Tá quebrada Favela Não se cala Fazendo Para a levada Reflexão do passado Do melabão Que precisão foi pro rolar pra bocada Primeirozão Menosão Atenção Contra aquele dinheiro bom Foram privados Mais sabora Jogador bom Contra cabelo Tinha o don Quem já na prosse Fica de precisão Tchá 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 Fica de emoção Tchá Fica de emoção 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 Fica de emoção